Olha, eu vou entrevistar o meu grande amigo, esse menino que eu vi, pequenininho, com a Nadares Filho, esse menino dá um trabalho. Eu quero ir no carro da segurança, mas rapaz, a gente só anda 200 quilômetros por hora. Ele fazia questão de coisa, que é um menino popular, né? E eu vou entrevistá-lo hoje aqui. Menos política, menos política. Vamos falar sobre os detalhes, sobre os projetos, sobre as emendas, sobretudo, menos falar de um para o outro. Aqui nós temos respeito a todos os seus candidatos, certo? Nadares Filho, primeira satisfação de lhe receber. Obrigado, Barretinho. Eu estou ficando velho, eu estou velho já, viu? Esse menino pequenininho, rapaz. O nosso Barretinho está bem? O Barretinho está bem, está trabalhando hoje. Está lá, na luta, grande amigo pessoal disso. Olha, Nadares Filho, primeiro, é uma satisfação de lhe receber aqui no meu programa. E a primeira pergunta, vamos falar sobre alguns projetos, algumas emendas que você fez, não é? Vamos falar também sobre a possibilidade de diminuir o recurso, se tem algumas possibilidades e vão diminuir o recurso para o CAPES. Tudo isso eu quero falar com você sobre isso. Primeiro, vamos falar sobre as emendas. Quais as emendas mais importantes realizadas no seu trabalho? Olha, Barretinho, nós sempre buscamos, anualmente, fazer uma discussão muito ampla em Sergipe, das maiores necessidades e naquelas emendas que podem chegar diretamente para o benefício da população. Ou seja, aqueles recursos que nós colocamos em Brasília, enquanto deputado federal, que tenha mais facilidade em sair, que tenha menos burocracia no seu empenho e na liberação desse recurso. E, logicamente, a gente tem feito isso durante todo o nosso mandato, nos três mandatos como deputado federal. Ajudamos muito Sergipe na infraestrutura urbana, turística, na educação, na saúde pública. Investimos milhões na saúde pública, para a manutenção das unidades básicas de saúde, para a melhoria no custeio, como compra de medicamentos e aquisição de veículos, como ambulâncias. Enfim, na relação da educação, sempre tivemos uma proximidade muito grande com a Universidade Federal de Sergipe, acreditando que uma universidade federal forte é você priorizar uma educação de qualidade à nossa juventude. Coloquei diversos recursos para a Universidade Federal, como exemplo do Centro de Especialização em Simundias, trabalhando também uma cultura muito forte que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, que é a expansão da Universidade Federal para o interior do Estado, como também conseguimos a primeira pista oficial de atletismo do Nordeste, que é na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, através de recursos conseguidos pelo deputado federal, Valadares Filho, quando foi presidente da Comissão de Turismo e Desporto. Quando fui presidente, em conversa com o nosso querido reitor Ângelo Antonioli, ele solicitou, levando um projeto, inclusive muito bem feito pela equipe técnica da UFES, levamos ao então ministro Aldo Rebelo, ele naquele momento disse, olha Valadares, você como presidente da Comissão de Desporto, iremos prestigiar sim o seu pedido e vamos levar esses recursos e essa obra para o Estado de Sergipe. Além também de colocarmos recursos para a cultura, colocamos recursos também para a infraestrutura esportiva. Enfim, eu sempre priorizei, sempre priorizei trazer grandes investimentos para o nosso Estado. Eu quero falar também, fazer uma pergunta para você, sim, sobre essa possibilidade de diminuir recursos para as bolsas do CAPES, para as pesquisas. O que é que você tem? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Nós temos, infelizmente, um governo federal que tem degradado o trabalho da Universidade Federal em todo o Brasil. Em todo o Brasil, diminuindo o repasse, ameaças como este de corte do CAPES. Ou seja, você não pode jamais, você não pode jamais acabar. Tirar um recurso que é tão importante. Tão importante, tão importante. Sem dúvida, sem dúvida, inclusive, você tem no Brasil uma potencialidade muito grande na ciência e na tecnologia. Uma potencialidade muito grande, você não pode fazer com que esse tipo de investimento seja perdido. Isso tem acontecido, inclusive, infelizmente, Barreta, em todas as áreas da Universidade Federal, em todo o Brasil. O governo federal não tem priorizado esse trabalho. Até no custeio das universidades, a dificuldade é imensa para a manutenção. Para a manutenção. Isso por quê? Porque você não tem uma prioridade na educação e numa parceria cada vez maior do governo federal com as universidades. Eu ia até começar, já fazia essa pergunta, mas eu ouvi você falando sobre o governo federal. O que você acha do governo Michel Temer? O governo... Você está lá ligado, lá, eles. É a pior página da história do Brasil. Você acha que foi pior de quem é que saiu? Conseguiu ser ainda pior. A Dilma era uma tragédia como administradora, como gestora, mas o Michel Temer conseguiu superar ainda mais. Por alguns motivos que eu vou relatar aqui agora. Primeiro, o governo Temer, ele rasgou conquistas sociais importantes que o povo brasileiro teve nos últimos 10 anos especificamente. O governo Temer é um governo que massaca trabalhador com a reforma trabalhista. O governo Temer é um governo... Essa reforma trabalhista, você acha que acabou com todos os direitos? Não resolveu, não resolveu, não é que tenha acabado com todos os direitos, mas não resolveu o problema e tirou alguns direitos. E posso dizer o seguinte, que o próximo governo tem que ter a responsabilidade, o próximo governo federal tem que ter a responsabilidade de fazer uma revisão nessa reforma que foi aprovada. Não, é simplesmente não colocá-la em prática como é uma lei hoje aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente. Mas referente ao aumento da gasolina, parece que já está aumentando a gasolina e que deu o que ia dizer que não... Porque é um governo que não tem nenhuma preocupação social. Tem duas conversas? Isso, é um governo que não tem preocupação social. É um governo que está levando a Petrobras a perder totalmente a sua sensibilidade social histórica que foi conquistada pelos seus bravos funcionários. A Petrobras é do Brasil e precisa também ter seu cunho social, inclusive no controle do aumento do combustível. Isso não está acontecendo. Uma outra coisa muito grave, é um governo refém da corrupção, Bareta. Refém de um presidiário como Eduardo Cunha. É um governo que simplesmente levou o Brasil ao fundo do poço como estamos hoje, inclusive em relação ao aumento do desemprego. Vamos falar sobre esporte para o idoso. Você tem um projeto aí sobre esporte para o idoso? Isso, isso. O idoso precisa praticar esporte, mas não tem condições de ir para a academia que dá muito caro. Você tem um projeto para o idoso? Nós aprovamos na Comissão de Desporto, por unanimidade, um projeto de nossa autoria que valoriza uma política pública para o idoso. Você acha que o idoso, Valadares, está abandonado nesse país? Muito abandonado. Qual a política pública que nós temos com efetividade para o idoso? Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui rápida. Não existe. Não existe. Esse projeto de lei obriga o governo federal a ter essa política pública, seja no Ministério do Esporte, seja no Ministério da Saúde, seja no Ministério da Educação, para que em parceria com os estados e com os municípios possa praticar não só uma política efetiva, mas também uma valorização do idoso, que não tem hoje, infelizmente, no nosso país. O idoso está abandonado. Totalmente abandonado. Esse nosso projeto mostra a valorização do idoso. Sobre a segurança e turismo, como é que você vê a segurança pública nesse país? Você que é um jovem deputado e sabe que a segurança pública nesse país está a desejar. Mesmo se criando o Ministério da Segurança Pública, eu não tenho visto dinheiro... Ali foi mais uma satisfação política para gravar em crise. Ali foi mais um cargo que criaram para dar uma satisfação política à sociedade, sem nenhuma efetividade de um programa, de um projeto efetivo. Foi mais um momento. E a gente vê com os índices alarmantes que nós temos no Brasil. Em Segipte também. Em Segipte, nós somos hoje um dos estados mais violentos do Brasil. Aonde nós chegamos... Nós votamos de primeiro para o sexto já. Olha, mas você viu o número de investimentos no Estado? Diminuiu. Nós simplesmente diminuímos o número, os recursos que investimos em segurança pública. O próprio anuário da segurança pública comprova isso. Que em 2017 diminuímos esses recursos. Mas você acha que o governo... Na inteligência, no investimento em policiamento e equipamentos, esses recursos foram diminuídos. Então não há o que comemorar. Mas eu acho o seguinte, Valadar, me desculpa incomodá-lo aí de ter cortado, mas o governo federal tem a obrigação de nos ajudar. Tem, é verdade, concordo com você. É uma obrigação de ajudar. Não vem nada disso. Eu estou lá na segurança pública lá dentro e, em vez, a gente está precisando fazer um serviço na viatura... A parceria com os estados tem que ser mais efetiva, sem dúvida, concordo com você. O governo federal criou o Ministério da Segurança Pública, nós pensamos que vinha dinheiro, até agora nada. E quando o Estado não faz sua parte, ainda piora, como é o caso de Segipte. Então nós precisamos trabalhar junto. Você, como conhecedor profundo da área, sabe que nós vivemos o pior momento da segurança pública em nosso Estado. Em tudo. Nas delegacias, na valorização dos nossos policiais militares. Isso mesmo. No investimento em inteligência e equipamento. Numa política mais efetiva, essa política de você simplesmente indicar a equipe de segurança e ficar alheio, o governador ficar alheio, ela está superada, Baretta. Você acha que tem que haver uma participação? Exato. Inclusive, no nosso programa de governo, como pré-candidato ao governo de Sergipe, consta a criação de um comitê de segurança pública liderado pessoalmente pelo governador do Estado. Com a equipe de segurança pública e demais secretarias que tenham cunho social, como saúde, educação, desenvolvimento social. De centralizar, porque o problema da segurança não é só a repressão, você sabe disso. É a prevenção também, através da educação de qualidade, de uma saúde pública que leve um bom serviço à sociedade, de um desenvolvimento social que melhore a vida dos mais carentes. É isso que nós vamos fazer. Inclusive, debateremos durante toda a campanha eleitoral uma segurança pública mais efetiva para o nosso povo. O que você fala sobre o turismo e o turismo? O turismo, Sergipe... Você gosta do turismo? Gosto, gosto, porque eu fui presidente da Comissão do Turismo. O turismo é um setor que pode ajudar na recuperação econômica do nosso Estado, gera emprego e renda. É fundamental. E, infelizmente, o turismo sergipano tem sido politizado. O Diário Oficial do Turismo também tem sido usado para amarrar alianças políticas. Nós vamos profissionalizar a gestão do turismo para gerar emprego e renda para o nosso povo e também ser um setor fundamental na recuperação da nossa economia. Paradares Filho, quero agradecer a sua participação. Obrigado. Você sabe que gostaria de conversar com você mais tempo. É verdade. Debater Sergipe, me entusiasma. É isso mesmo. Você é o filho de Sergipe, né, rapaz? Quero agradecer a você. Um abraço à tua família. Um abraço também à sua família. Obrigado, meu amigo pessoal. E Barretta me viu nascer. Viu três espectadores. Eu quero ir no carro da polícia. Meu filho, esse carro só anda correndo. Mas eu quero ir aí, Barretta. Barretta, leve esse menino aí, vamos, pelo amor de Deus. E hoje está aí, deputado Feral. Mais uma vez, meu filho, sucesso. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço ao povo do Sergipe. Vamos.